Música Alô, alô, povo abençoado do Brasil Ei, povo abençoado de todo o Brasil e do mundo Canal Giro na Roça, mais uma vez com vocês Aqui estamos nós Em um povoado bom Aqui da cidade de Salgado Lembrando, em Sergipe Terra boa Estamos aqui com essa casinha Um pedacinho de terra, para aqueles que querem um localzinho menorzinho Casa boa, toda open dadazinha Duas garagens Uma garagem que tem um caminhão já, dá para um caminhãozinho Uma mercedinha E a outra garagem para carro, dá dois carros Começa aqui, nesse terreno aqui Esse bicozinho Ali é a casa Ele começa aqui Deixa eu vir para cá para dar uma visão melhor Começa aqui Aí tem esse pedacinho de terra Aqui, pouco, viu pessoal Um pedacinho de terra para fazer uma horta A casa toda A casa toda open dada Ótima oportunidade Para você que está procurando um cantinho Para chamar de seu no interior do estado Aí Terrinha aí, viu né Lembrando que já está calçada Já está com Uma calçadinha Já está calçada A pista Olha aí Olha lá Toda calçada Vendo Do outro lado Energia na porta Olha aí Energia Internet Tem internet Tem energia Tem água A água, pessoal aqui Não paga De graça Ok Essa casinha aí A água não paga Ok Então você vai usar a água aí De graça Você só vai pagar Energia e internet Ok Ótima oportunidade Para você que está procurando Um cantinho Aqui No interior do estado Casinha aconchegante Toda no alpende Ótima oportunidade Pessoal Para vocês que estão procurando Um cantinho Vou entrar aqui Aqui É Onde está Essa mercadinha aqui É A outra garagem Lembrando que Esse telhado daqui Pessoal Ele vai sair Não vai ficar Ok Essas Eternite Que é do filho É do irmão Da proprietária E ele bota o caminhão aqui Mas quando se vender Ele vai tirar O A A Eternite Tá ok Só lembrando para vocês aí Mas aqui Morre aqui Eu vou mostrar logo A parte Externa Da casa Ela é toda alpende Vem né Toda alpendada E o telhado é de maçaranduba Maçaranduba Ok pessoal Olha aí Já tem Energia Aqui o alpende Aqui é outra garagem Tá vendo A garagem é ampla O alpende Todo de maçaranduba Tá vendo Já tem energia Aí o local Energia É É uma garagem Toda alpendada No fundo também Ali no fundo É alpendado também E eles Fecharam aqui Com essas caixas Que trabalham com Na feira Essas caixas para vender Laranja Essas coisas né Top pessoal Lugar já calçado Com paralé A rua Muito bom Aqui é o terreninho Do lado Terra boa Para você Fazer uma horta Olha aí Faz uma hortazinha Aqui Olha que terra boa Aí Terra boa Pessoal Ok Aqui Top de linha Deixa eu mostrar aqui Agora a outra parte Que é aqui Vou entrar por cá Ok Percebam que ela está Toda alpendada Na frente Dos lados E atrás Ok Você pode botar Uma redezinha Para a tarde Aqui é outra parte No quintal O terreno vai até ali Aquela cerquinha pequena Ok Só para vocês Que acompanham O canal Giro na roça Aqui no quintal Você pode criar Fazer um galinheirozinho Que não tem né Para criar galinha Que é umas duas Três Quatro Cinco Dez galinhas Tá aí Aqui no quintal É um cantinho Para essa mata seu Eu quero dizer o seguinte Só para fazer uma casa Dessa hoje Toda alpendada Você vai gastar Mais do que isso Primeiro você vai ter Que comprar o terreno Que um terreno Chão de casa desse aqui É no mínimo Vinte e cinco Trinta mil O mais barato aqui É vinte e vinte e cinco E aí vai fazer a casa Não faz Com o restante Entendeu Então está no preço bom Preço bom Para vocês Que acompanham O canal Giro na roça E desejam morar Aqui Nesse povoado Na cidade de Salgado Pessoal Ótimo povoado Dá aqui A piazinha No quintal Ok Lembrando que a água Aqui da torneira Aqui é Zero oitocentos Não vai pagar água E tem água Todo dia Só aqui Se usar Fazer suas coisinhas Tem água Ok Casinha no interior Eu vou entrar agora Na casa Para mostrar da frente Vindo da frente Para cá Ok Então pessoal Agora vamos entrar Agora aqui na casa Para mostrar A parte interna Da casa Para vocês Ok Lembrando que já está Toda a instalação elétrica Pronta Ok Você só vai pedir Internet A internet Você vai puxar Aqui do poste E vai pedir internet Sessenta Sessenta reais mensal Você está com A internet aqui Um ponto do wi-fi Então está aqui a casa Tem essa sala Ok Tem esse quarto aqui Deixa eu mostrar o quarto Aqui A bandeira É maçaranduba Na casa todinha Aí é Pelado de maçaranduba Tá certo Ali A casa está toda rebocada Então é o que eu estou dizendo Vale a pena Vale a pena Porque Nesse valor Para você construir uma casa Hoje Está complicado Então É um preço de venda Ótimo Para vocês que querem Um pedacinho De uma casinha Um terreninho Aqui no interior do estado Para passar Para passar Fim de semana Ok Para passar Fim de semana Para morar Para tudo Aqui é outra sala Sala ampla Aqui São dois quartos Olha aqui Outro quarto Tem a lâmpada aqui Né Aqui do lado Vou ligar aqui Pronto Está aqui pessoal Outro quarto Tudo rebocado Aí Olha Casinha típica Do interior Casa boa Caixa 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 D'água Aí De 500 litros De 300 litros Já tem a caixa D'água Para A parte elétrica Toda pronta É Tomadazinha Carregar celular E tal Quarto aqui Quarto solteiro Lá na frente Pode ser o quarto Do casal Só para vocês Que acompanham o canal Giro na roça Ok Vamos aqui Vamos ver a cozinha Agora A cozinha Aqui é a cozinha Pessoal Compacta Útil Aqui o velho pote Aí a piazinha Entendeu Ótima oportunidade Para vocês Que acompanham O canal Giro na roça Ok pessoal Está aí Vamos ver agora o banheiro O banheiro é isso Aqui Aqui o banheiro O pessoal dá uma reformazinha Já tem o chuveiro Chuveiro elétrico Certo Aqui dá dois banheiros Aqui dá dois banheiros É um banheiro grande Aí É só chegar e Botar um piso Ele precisa dar uma reforma No banheiro Mas já tem a água Do chuveiro Já está Com a pia Com a mariozinha Com vaso Sanitário Com Está instalado É uma casinha que você já pode vir Para passar final de semana Ou para morar E se quiser deixar Chique Aí agora Depende do seu bolso Se quiser deixar a casa chique Aqui é só botar piso em tudo Deixar tudo organizado aqui Botar forro Ou PVC ou gesso Mas o preço Está convidativo E aqui do quintal Vocês tem essa visão Vão ter essa visão Bota uma rede aqui A tardinha Com o taquim fresco E aí tem essa visão Aí pessoal Que linda visão Canal Giro na Roça Trazendo novidades Para todos vocês Que acompanham Os nossos Trabalhos Daqui Do estado de Sergipe Daqui de Salgado De outros estados Do Brasil E do mundo Quero mandar um alô especial Para Damião E Cícera Lá de Caraíbas Alagoas Ele me disse o nome Do povoadozinho Mas eu estou esquecido Cícera Damião Forte abraço Para todos vocês aí Todos vocês aí De Alagoas Forte abraço A todos vocês Que estão acompanhando O canal Giro na Roça De Alagoas Forte abraço Para todos vocês Ok Forte abraço Para Bahia Pernambuco Forte abraço Para São Paulo Rio de Janeiro Eita Cidades que estão acompanhando O canal Giro na Roça Pessoal que querem Vim para o Nordeste Façam as malas E venham morar Aqui Em Sergipe Terra boa Especialmente Aqui nessa propriedadezinha Em Salgado Aconchegante Para todos vocês 53 mil Corre E procura O Zap Do Ricardo Está na descrição E liga Ou manda uma mensagem Manda um áudio É Zap Você pode ligar E pode mandar o Zap Ok Para o Ricardo Do canal Giro na Roça Deus abençoe A todos vocês Deus Deus Dê condições Para que vocês Possam realizar Os seus sonhos Que seus projetos Sejam realizados Seus sonhos Sejam realizados Porque Deus Porque Deus Está no comando E sejam realizados Com a calçada Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.